E agora, quando será que a Netflix vai lançar novos episódios de One Piece dublado? Bom gente, como todos já sabem, o novo arco que estava previsto para ser lançado agora no dia 1 de agosto, no caso ontem, referente ao arco de Punk Hazard de One Piece, foi cancelado de última hora. E com isso, uma grande confusão aconteceu. Até porque teve muita gente mesmo que só assinou, só reassinou a Netflix por causa desse novo lançamento para poder acompanhar os novos episódios de One Piece. Então a Netflix ter deixado para cancelar esse lançamento só perto da data foi realmente muito vacilo. E por incrível que pareça, eu ainda vi muitas pessoas nos comentários afirmando que a Netflix não havia confirmado esse novo lançamento, porque ela não tinha colocado One Piece em algum aviso nas redes sociais. Mas gente, não se enganem, na própria aba de novidades no aplicativo da Netflix para celular, havia um aviso que a nova temporada de One Piece estava para ser lançada no dia 1 de agosto. E quando você abria também a aba de One Piece pela própria Netflix, pelo computador, pelo celular, tanto também pela televisão, você conseguia ver o aviso que a nova temporada iria ser lançada. Então não tem essa que a Netflix não avisou, pois ela realmente avisou. E com toda essa confusão que esse adiamento causou, está todo mundo em dúvida. Quando será que esses novos episódios irão ser lançados? E aqui nesse vídeo, eu vou explorar todo esse assunto e vou falar a possível data para esse novo lançamento. Apaziada, já não é novidade para ninguém que One Piece dublado é o anime mais popular da Netflix. E agora que Demos Leia e Jujutsu Kaisen não estão recebendo novos episódios, já que os novos lançamentos referentes a esses animes acabou, o anime de One Piece está indiscutivelmente no topo do mundo inteiro. Realmente, One Piece é uma verdadeira potência. São milhões de fãs ao redor do mundo. Então, por favor, Netflix, não repita esse horrendo ato de cancelar novos episódios de One Piece bem próximo da data. Pelo amor de Deus. E por incrível que pareça, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Pois no ano passado, isso também aconteceu exclusivamente aqui no Brasil. Onde a Netflix também adiou o lançamento de uma nova temporada de One Piece. Eu lembro bem que quando isso aconteceu, a temporada que estava para ser lançada, após ela ser adiada, ela foi lançada no mês seguinte. E guardem essa informação, pois ela é muito importante para o nosso vídeo aqui. E também para a nossa previsão. Bom, considerando que a Netflix pretende lançar mais dois arcos antes de finalizar o ano. Sendo eles os arcos de Punk Hazard, Dress Rossa e também, claro, o minúsculo arco de Silver Mine. Que já estão cadastrados no sistema interno da Netflix. E para quem não sabe o que é isso, bom gente. Basicamente, antes da Netflix liberar os novos lançamentos para todo o público, ela primeiro cadastra os novos episódios, a nova temporada no seu sistema interno. E já temos a informação que esses três próximos arcos já estão cadastrados. No caso, dois e um pouquinho, né? Já que o arco de Silver Mine praticamente dura quatro episódios. E outra informação também muito importante para esse vídeo, é que a Toei Animation, a produtora oficial de One Piece, afirmou que quer ver o One Piece dublado até o arco de Dress Rossa ainda esse ano. Ou seja, é praticamente obrigação da Netflix fazer esse lançamento até o último dia de dezembro. Então as datas estão muito apertadas para a Netflix. Ela não pode, de forma alguma, segurar muito esses arcos, pois senão ela vai ter que lançar todos esses arcos de uma vez só. E isso não é interessante para ela, porque acaba com o marketing e também com a retenção de assinaturas na plataforma. Então levando todos esses fatos em consideração, é bem provável mesmo que a data de lançamento para o arco de Punk Hazard seja no mês que vem, ou seja, setembro. E caso haja alguma interferência, algum imprevisto, no máximo outubro. Ou seja, em no máximo dois meses, a Netflix é obrigada a lançar esse novo arco. Pois senão, como eu já falei aqui nesse vídeo, ela vai acabar tendo que lançar todos os arcos de uma vez só. E isso não é nem um pouco bom para a plataforma. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Tá decepcionado com a Netflix? Comenta aqui embaixo a sua opinião acerca de tudo isso, pois eu quero ler e responder o seu comentário.